E esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarra arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha, esse papo seu já tá de manha Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu bezerro, gritando mamãe E esse papo meu tá qualquer coisa, e você tá pra lá de Teherã Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarra arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha, esse papo seu já tá de manha Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu bezerro, gritando mamãe E esse papo meu tá qualquer coisa, e você tá pra lá de Teherã Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarra arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha, esse papo seu já tá de manha Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu bezerro, gritando mamãe E esse papo meu tá qualquer coisa, e você tá pra lá de Teherã Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casa Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça Se acaso Tive alguém que você gostaria Estivesse sempre com você Na rua Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Choo-choo-choo-choo Choo-choo-choo, choo-choo-roo Breathe, breathe in the air Don't be afraid to care Leave, but don't leave me Look around, choose your own ground For long you live and high you fly Smiles you give and tears you cry All you touch and all you see Is all your life will ever be Run, rabbit, run Dig that hole Forget the sun And when at last the work is done No, sit down, it's time to dig another one For long you live and high you fly But only if you ride a tire And balanced on the biggest wave You race towards an early grave Quem tem consciência para ter coragem Quem tem a força de saber que existe E no centro da própria engrenagem Inventa contra a mola que resiste Quem não vacila mesmo derrotado Quem já perdido nunca desespera Enventa contra a mola que resiste Entre os dentes segura a primavera Se levanta, se arruma, sai de casa Sai de casa, vai pra faculdade Acha que aprendeu, vai pro trabalho e se esqueceu Sai do trabalho, vai pra noitada Eu também sou filha de Deus Também sou filha de Deus Mas você sabe o que quer você Quer você, quer você Mas você sabe o que quer você Quer você, quer você Viva hoje porque O tempo vai passar pra você também Viva hoje porque O tempo vai passar pra você também Se levanta, se arruma, sai de casa Vai pra faculdade, acha que aprendeu Vai pro trabalho e se esqueceu Sai do trabalho, vai pra noitada Eu também sou filha de Deus Também sou filha de Deus Mas você sabe o que quer você Quer você, quer você Mas você sabe o que quer você Quer você, quer você Viva hoje porque O tempo vai passar pra você também Viva hoje porque O tempo vai passar pra você também Viva hoje porque O tempo vai passar pra você também Viva hoje porque O tempo vai passar pra você também Se levanta, se arruma, sai de casa Se levanta, se arruma Se levanta, se arruma, sai de casa Se levanta, se arruma Se levanta, se arruma Desde que pensei em mim Desde que pensei em mim Quase tudo mudou Ela mesmo quis embora Me enganou, me enganou e me traiu Fingiu e abusou Sempre foi feliz Sempre foi feliz Se levanta, se levanta, se arruma, sai de casa Só lamento Só lamento Que posso eu fazer lamento Quando um muro separa uma ponte Se levanta, se levanta, se levanta, sai de casa E se a força é tua, ela um dia é nossa Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós, olha aí Você corta um verso, eu escrevo outro Você me prende, vive, eu escapo morto De repente, olha eu de novo Perturbando a paz, exigindo troco Vamos por aí, eu e meu cachorro Olha o velho, olha o moço, olha o verso, olha o outro chegando Que medo você tem de nós, olha aí O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã Nos braços do Cristo Horizonte Abraça os dias de amanhã Olha aí Olha aí Olha aí As vezes eu paro E penso que estou sozinho Mas óbitas brancas não param de me vigiar Andando, seguindo o meu caminho Sabendo que ela tem força pra me resguardar As vezes eu paro e penso em ser solitário Mas acho que falta coragem pra eu encarar O sorriso branco da sereia branca A pérola que nunca veio do mar Me faço esquecer dos momentos Esqueço até mesmo dos ventos Figuro perdido entre as horas Esqueço até mesmo das demoras Esqueço de tudo só pra não esquecer Os olhos de Laís 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 As vezes eu paro e penso que estou sozinho Mas óbitas brancas não param de me vigiar Andando, seguindo o meu caminho Sabendo que ela tem força pra me resguardar As vezes eu paro e penso em ser solitário Mas acho que falta coragem pra eu encarar O sorriso branco da sereia branca A pérola que nunca veio do mar Me faço esquecer dos momentos Esqueço até mesmo dos ventos Figuro perdido entre as horas Esqueço até mesmo das demoras Esqueço de tudo só pra não esquecer Os olhos de Laís 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 São o que eu sempre quis Eis aqui esse sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada Não deu em nada Eu voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mim, faz, sol, lá, se dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada Não deu em nada Eu voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas, ré, mim, faz, sol, lá, se dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Jás Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa Ar novo Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz de um grande prazer É irremediável Neon Quando o grito de prazer Açoitar o arreveillon O lua Estrela Do mar O sol e o dom Quiçá O dia A fúria Desse Frão Virar Lapida O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom O lua Estrela Do mar O sol e o dom Quiçá Um dia A fúria Desse Frão Virar Lapida O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo e sina Tudo mais Pura rotina Jás Tocarei seu nome Pra poder falar De amor Minha princesa A novo Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz de um grande prazer É irremediável Leão Quando o grito de prazer Açoitaram a réveillon O lua Estrela Estrela Do mar O sol e o dom Quiçá Um dia A fúria Desse Frão Virar Lapida O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom O lua Estrela Do mar O sol e o dom Quiçá Um dia A fúria Desse Frão Virar Lapida O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom O que há de bom O que há de bom Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Que eu quero estar junto a ti Porque É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva